O Halloween! É, vamos lá! Você fez uma matéria sobre isso? Pois é, eu conversei com uma professora de inglês, né? Que é uma pessoa que tem conhecimento da cultura norte-americana, da cultura europeia também e ela explica um pouquinho sobre a origem dessa data que aqui no Brasil, pouco a pouco, tá querendo ser introduzida, pegar a moda aqui, né? Tem que colocar o nosso Saci Pererê, o nosso Curupira... Exatamente! Você falou do Saci, me fez lembrar de uma informação, viu? Aqui no Brasil, dia 31 de outubro, é o dia do Saci Porque o folclore brasileiro fica com medo de perder espaço para o Halloween E aí foi lá e instituiu o dia 31 de outubro como o dia do Saci Pra não ser lembrado o dia somente como o Halloween Então vamos conferir essa matéria! Vamos! Bom, e amanhã, sábado, dia 31 de outubro, é dia de Halloween, o dia das bruxas A festa, muito conhecida na cultura norte-americana, também é bastante enraizada aqui entre nós brasileiros Mas afinal, por que a gente comemora o dia de Halloween e o que é essa data? Quem vai explicar melhor é uma professora, professora de inglês, a Ludmilla Lud, começo perguntando o que é o Halloween, qual é a história dessa celebração? Bom, o Halloween é uma festa comemorativa, muito popular aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos Mas ele tem sua origem como um povo celta, né? Um povo muito antigo, de uma religião politeísta, certo? E que eles acreditavam que, ao longo da história, no dia 31, os espíritos que já estavam mortos Saíam dos cemitérios e queriam se apoderar das pessoas vivas Então o que as pessoas faziam pra se defender, a população? Eles se fantasiavam de mortos com caveiras Eles enfeitavam suas casas com abóboras, com velas Aquela questão bem mórbida, né? Pra espantar esses espíritos mortos Então aí, foi se passando os anos e virou uma cultura, né? A cultura pop adaptou isso, né? Com a questão do Halloween, né? Pra vender, né? Pra vender suas fantasias E chegou, né? Até o Brasil também com essa cultura, né? De doces e travessuras Enfrentar as casas com as abóboras Só que nos Estados Unidos é muito mais forte Mas começou mesmo com o povo celta E ao longo da história foi aí mudando, né? Mais pra parte comercial Começou com uma pegada e ao longo do tempo isso virou festa Hoje é motivo de comemoração Não tem nada de igual você falou, mórbido, né? Não tem nada disso nos dias de hoje Não, não tem nada a ver Não tem nada de morte, não É só uma comemoração, uma celebração, né? Porque é muito mais forte nos Estados Unidos As crianças saem mesmo, fantasiadas Nas ruas, principalmente à noite Dizendo, né? Doces ou travessuras em cada casa Se a pessoa não der doce Vai ter uma travessura Então, alguma coisa vai acontecer na sua casa Se você não der um doce Pra essa criança nos Estados Unidos Aqui no Brasil nem é tanto, né? Mas a gente celebra, sim, o Halloween Porque é uma cultura norte-americana E a gente passa isso pros alunos aqui na escola Legal, você falou sobre gostosuras ou travessuras Que é bem forte, né? Bem característico Mas também a questão dos morcegos Das abóboras Tem uma lenda por trás da abóbora, né? O que é a história? Isso, é o garotinho Jack, né? Que ele não foi nem pro céu Também não foi pro inferno Então ele ficou perdido E ele fica aí dentro de uma abóbora Com uma lanterna E está até hoje aí O espírito do Jack Dentro dessa abóbora, dessa lanterna Lúdi, uma opinião sua Você acha que o Halloween já pegou aqui no Brasil Ou a gente ainda precisa incorporar mais essa cultura? Ah, eu acho que ele tá forte no Brasil, né? Mas eu acho que ele precisa ser ainda mais incorporado, né? E mais celebrado, de uma maneira mais forte Como nos Estados Unidos